Música Há alguns jornalistas lá fora morrem O que eles querem? Querem a verdade Então mande-os embora porque eu não gosto de sair nas últimas páginas do jornal Música Bem, vocês têm me pedido que eu fale sobre Noção de verdade Eu gostaria de começar e vou começar Lembrando vocês que A filosofia continental trabalha a verdade de um modo A filosofia analítica trabalha a verdade de outro modo A filosofia analítica Fala da verdade a partir de um ponto de vista Digamos, mais objetivo E a filosofia continental trabalha a noção de verdade De um ponto de vista, não digo mais subjetivo Mas, muitas vezes, alegórico Para a filosofia analítica A noção de verdade é uma noção que se aplica aos enunciados Verdade é uma qualidade de enunciados Não se diz de pessoas, de situações, de coisas E também não se diz de palavras Verdadeiro ou falso Mas se diz de enunciados Mais especificamente De um conjunto de enunciados que a filosofia analítica chama de proposições Por isso se fala em bipolaridade da proposição E se define a proposição Exatamente por ela poder ser Verdadeira ou falsa Proposição, portanto, é um enunciado Que é qualificado como verdadeiro ou falso Pois bem Sobre essa discussão básica Sobre essa condição básica A filosofia analítica, então, pode Falar em teorias correspondentistas da verdade Teorias coerentistas da verdade Teorias do objetivo ideal da verdade E até mesmo entra aí uma vertente do pragmatismo Com teorias pragmatistas da verdade Embora, no caso do pragmatismo, não se trate muito de teorias Mas mais de procedimentos em relação à verdade Mas, enfim Sempre quando estou no âmbito da filosofia analítica Eu tenho que me lembrar Que a verdade é da ordem de enunciados Então a discussão caminha por essa via Eu vou voltar a isso, talvez numa outra oportunidade Para dissertar sobre as teorias de verdade no campo analítico O que eu quero fazer hoje aqui com vocês É agora falar um pouco também Da filosofia continental É óbvio que não posso falar de toda ela Mas vou pegar, pelo menos Dois exemplos Para que vocês se iniciem na discussão Desse tema fantástico Desse tema apaixonante Que é o tema da verdade na filosofia A filosofia continental Trabalha a verdade De um outro modo Ela não está negando a filosofia analítica Ela está, é Por uma outra perspectiva Por exemplo, nós podemos pensar em Adorno Quando Adorno diz Que a verdade não está nem na coisa E nem no objeto Que a verdade não está nem no conceito E nem naquilo que é conceituado Que a verdade não está nem no sujeito E nem no tema ou objeto que o sujeito põe Ou para o qual ele se dirige O que Adorno está dizendo? Ele está dizendo que a verdade fica exatamente neste espaço Neste campo Quase que indeterminado Entre o sujeito e o objeto É quase que Adorno estivesse dizendo Que ele não concordaria com os idealistas E não concordaria com os realistas Ele não diria que a verdade pertence ao campo do conceito Do sujeito Nem ele diria que a verdade pertence ao campo do objeto Do que é o chamado Real do lado de lá Ele diz Que a verdade É algo Do meio termo Não do meio termo no sentido do termo médio Mas do campo entre o sujeito e o objeto Ele está indeterminando a verdade Ele está dando crédito Para aquilo que emerge No confronto entre sujeito e objeto É interessante essa noção Porque ela é uma noção de indeterminação da verdade Que nos leva a pensar Que para encontrar a verdade É necessário mais do que simples esquemas epistemológicos Que possam pôr o sujeito e o objeto em relação O que seriam esses a mais do que simples esquemas epistemológicos? Talvez Adorno estivesse dizendo Situações sociais Situações históricas Campos do âmbito da vida prática Não sei se Adorno está de fato dizendo isso Mas como eu leio Talvez ele esteja dizendo isso Eu vou dar um exemplo E o exemplo que eu vou dar Nos leva para outra filosofia Nos leva para a noção de verdade Trabalhada por Foucault Não para ele próprio Embora ele goste dessa noção Mas a noção que Foucault trabalha É quando ele fala dos cínicos Quando ele fala da noção de parresia Quando Foucault está nos Estados Unidos fazendo palestras Nos anos 80 Ele está trabalhando com o tema da verdade E ele está trabalhando muito com o tema da parresia O que é a parresia? É exatamente sobre isto Que eu vou falar no próximo segmento Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri